Olá para você que está assistindo Unify Acontece, eu sou o Giovânio, aluno do sexto período do curso Ciências Contábeis. Eu vim trazer mais uma dica da FAEJ para vocês. A FAEJ é a empresa júnior da Unify que presta serviço de consultoria empresarial nas áreas financeiras de recursos humanos, comunicação e propaganda e envolve os alunos dos cursos de administração e ciências contábeis. A dica da semana é sobre marketing. Existem várias estratégias de marketing, entre elas a que mais se destaca é a propaganda boca a boca. Falar para seus amigos sobre seus produtos e serviços e ainda oferecer brinde para quem procura sua empresa é uma boa oportunidade para atrair novos clientes. Fique atento, a propaganda boca a boca pode ser positiva ou negativa. Trate sempre muito bem seus clientes tendo em mãos um cartão de visita com o nome e o contato da empresa. Se você ficou interessado procure a FAEJ de segunda a sexta das 8 às 17 horas aqui na Unify ou então envia um e-mail pra gente faeja.fai.br